Música Prosseguiremos com a leitura do livro A Saga dos Elohims, Missão Aurídeum Fez-se necessário ajustar a forma de marcação do tempo para melhor compreensão do audiolivro Entretanto, a autenticidade da obra foi mantida Capítulo 12 Os heróis de Lumac voejam para Terax Decorridos 208 meses com planos, treinos e aprestos ao início do ano 2001 o imponente queruvim estelário se achava aparelhado para sua primeira odisseia no espaço a tão esperada e importante Missão Aurídeum Neste glorioso dia toda a realeza de Lumac se fazia presente no salão estelar do espaçoporto de Ânguedo Os príncipes, os sábios, os conselheiros e até mesmo alguns mentates compareceram à alegre e calorosa despedida dos 50 heróis que partiam para Terax A suprema aprovação à viagem já havia sido anuída por Canu mas aguardava-se o momento apropriado para a partida pré-definido pelos astrônomos Todos os capitães e os oficiais de navegação de Ânguedo se mantinham argutos de prontidão Eles estavam em peso na vigorosa torre de controles Devido ao evento solene e esperançoso Por todo o espaçoporto, por todos os recantos de Ânguedo, por todas as províncias do planeta Rubio, mesclava-se no ar um clima de tensão, alegria e comoção Como era de se esperar, todos os olhos admiravam, estupefatos e com orgulho, o majestoso Estelário Pois, ostentando sua imponência, ele transmitia sensação de grandeza e de poder a quem o avistasse Toda espécie de sentimento impremiava o lugar dos querubins Os corações dos presentes e das multidões que chegavam foram tomados de pura emoção Incontáveis eram os torvelins que buscavam espaço para descender Muitos queriam prestar homenagem e se despedir dos destemidos heróis E, claro, do líder da missão Esta sublime comunhão do povo de Lumac só se assemelhou quando da ocasião da unificação dos reinos Em suas pujantes botas, luzentes e afogueadas como Aurídeon de Charduru Os socorristas de Lumac calcavam o piso de Grafenatum com cadência, saudando aos presentes Trajando seus uniformes especiais, desenvolvidos por especificações de Anxur Os heróis permaneceram de pé ao lado do grande queruvim até o fim do hino de Lumac E ao fim dar o hino, o salmo dos heróis passou a tocar suavemente E ao ouvirem, os viajores se ajoelharam diante de Kanu para receber do Shaddai a benção real E após incontáveis lágrimas derramadas Com orgulho os valentes Lumacis se despediram do povo com acenos E entraram no estelário em nobres e alargados passos O último a embarcar foi o príncipe Anxur, o líder da missão, que ainda saudava seus familiares Kintsu, a mãe de Anxur, apertou-o contra seu peito com ternura E com lágrimas de afeto, pôs-se a contemplar os luzentes olhos de seu filho Amarelos como o mel de macieira E como ouvida, proferiu Anxur, eu sempre me pergunto porquê Depois que você cresceu em sabedoria às vistas de Kanu Ele te proveu com um coração incansável Vá, meu filho, mas volte em segurança Percurra sem aborrecimento deste perigoso caminho Depois, sem poder controlar o forte ribombar de seu coração Anxur abraçou e beijou sua amada Zakina Com desvelo e sem palavras Então ela lhe pediu Por favor, meu amor, tome cuidado E não permita que nenhum mal recaia sobre o meu pai Cuide bem dele Em seguida, a princesa Misha, sua meia-irmã Tomou Anxur com um afetuoso abraço Afagou seus cabelos perfumados E com extremo carinho lhe pronunciou Eu só lhe peço, meu irmão Que você me informe sobre tudo Desde os acontecimentos de sua vida Até as mínimas passagens e detalhes do sétimo planeta E fique sabendo que eu estarei de prontidão Se precisar de mim para a missão Por último, Anxur estreitou os braços com o príncipe Alil, seu meio-irmão O qual lhe disse Que você, meu irmão, seja bendito em seu propósito E que tenha êxito em sua missão Caminhando com elegância e consuntuosa postura Anxur se aproximou de seu pai E bastante emocionado O príncipe se curvou diante de Kanu Para se despedir com honras E o supremo capitão de Lumaki lhe falou Meu filho, meu primogênito Você empreenderá uma obscura viagem Para se colocar em perigo por todos nós Que seu êxito desterre a desgraça de Lumaki E que Meikapal te guie e te proteja A boa sina desta empreitada Com essas palavras O Shadai Kanu abençoou seu filho Anxur Despedindo-se com fortes abraços O príncipe Anxur entrou no queruvim com o coração apertado Ele refletia preocupado sobre a vida que estava abdicando E nas muitas dificuldades Que de certo surgiriam na incógnita missão Mas quando aflorou em sua mente a máxima de seus ancestrais Que afirmava que a sobrevivência de muitos Justifica o sacrifício de poucos Depressa Anki retomou o controle de si Seu íntimo cresceu a proporção do estelário Inserindo os holocristais das rotas e dos circuitos No painel de controles O príncipe definiu o curso e estabeleceu o caminho E com firmeza deu a ordem de partida O príncipe Anxur era o senhor da missão Entretanto, para ocupar o assento do capitão do estelário como navegador O príncipe Rudic, o grande viajor Havia sido nomeado especialmente para a tarefa Tendo o príncipe Igau como seu segundo Com isso, Anx se guardou desembaraçado Para avaliar o desempenho do inaugural queruvim Fazer testes de armas Realizar simulações E perpetrar tantas outras multitarefas Rudic, um príncipe que vivia entre os príncipes do palácio Carregava a semente real por ascendência Mas além de sua audácia O que o destacava como exímio piloto Era o biônico implante ocular Guedes que possuía Com seu olho biônico Rudic podia detectar multiespectros luminosos E até enxergar na escuridão Controlando o estelário com perfeita perícia Rudic o elevou suave e poderosamente de Lumaki Rumando em direção ao inexplorado sétimo planeta Do sistema do solar amarelo No percurso Precisaria atravessar o inclemente anel de Teran Uma região Onde no longínquo passado Nenhum Lumaki jamais se atreviu a navegar Fazia-se a bordo do estelário O príncipe Anxur Konguruk Seu essencial vizir Os príncipes capitães Rudic e Igal E mais 46 peritos dispostos para a missão Dentre eles O príncipe cientista E.E Com uma heterogênea tripulação Feita de 50 heróis 27 Anuiaques 11 Numiakes E 15 Ucajis O estelário se arremeteu ao seu destino Perax O guru que era um ancião altruísta Um príncipe oriundo de gerações Que se mantiveram na realeza na função de vizir Valorizava o esplendor da beleza E a supremacia do conhecimento Dizia ele em uma de suas longas máximas A mente A alma e o espírito Só repousam na sacra moderação Fuja do luxo supérfluo Tudo que sobrecarrega o ambiente Atrapalha a vida Seja sóbrio natural em tudo Desde sua própria pessoa Até seus bens materiais Pois o artificialismo Distorce a realidade E causa fadigas inúteis Quem pouco tem É que procura mostrar mais do que possui Igal e Guruk se atinham a observar os céus Mas EE registrava tudo o que assistia Todos se enlevaram com o deslumbrante tapete de estrelas nos céus Muitas eram as galáxias e as nebulosas que se estendiam no profundo da amplidão Incontáveis eram os corpos celestiais Havia todas as formas e cores que se podia imaginar Algo que poucos filhos de Lumaki haviam presenciado 120 mil quilômetros o estelário percorreu 1 milhão de quilômetros O queruvim voejou 10 milhões de quilômetros Já haviam se passados E registrados nos holocristais Até que surgiu o pequeno nano O anfitrião celestial Que se despontou para encontrá-los O emissário da família de Taisun Veio transmitir as boas-vindas aos heróis Mais à frente O formoso celestial Cantu Azulado e encantador Mostrava-lhes o caminho a adotar Prude que possuía um idioleto bem excêntrico E por vezes Ele exibia um linguajar delongado Um sotaque típico dos anuiaques Procedentes dos planaltos do leste de Lumaki E sentindo-se atraído Ante a esplendorosa vista de Cantu Bailando sua voz palatal O capitão sugeriu Anki Devemos examinar sua massa e suas águas? Não fazendo parte do programa E tendo sopesado os perigos que jaziam à espreita Anki deu a ordem de seguir sem se deter Ordenando energicamente Sigamos em frente Terax é o nosso alvo E este é um planeta sem retorno Em direção ao circuito do celestial Khan O terceiro na contagem planetária Avançou o capitão Rudic Guiando o estelário Enquanto isso Anksur se ocupava em conferir E organizar os dados colhidos pelos sensores Antes que pudessem avistar o celestial Khan Viram-se ferozmente acometidos por uma enxurrada de sideritos de ferrite Um grande perigo para outros queruvins Mas não para o estelário Que apresentava o piaço como revestimento Impulsionado por seus aguçados sentidos Anksur já oferecia suporte a Rudic Na cabine de controles De onde Sem atenuar a força do defletor gravitacional Aumentou a potência dos escudos do estelário com sucesso Mesmo sabendo que se encontrava em boas mãos A atemorizada tripulação se mantinha em funeral silêncio Ao tempo que Anki Passando a mão com leveza sobre sua barba Cacheada por sua esposa Zahakina Ponderava Este será um valoroso teste para o meu queruvim Tão logo passado o perigo O príncipe Anksur dispôs uma varredura completa em busca de danos Desde o casco Até os controles mais sensíveis Incluindo as máquinas E os equipamentos no compartimento de carga Em instantes Anki relatou o resultado da sondagem O estelário não sofreu avarias Ele está perfeito Ao que rebateu a equipe de suporte Confirmando Nós estamos todos bem E não há nada de errado nos compartimentos A carga está segura E em completa ordem A equipe ainda estava se recompondo Do ataque dos Sideritos Quando os sensores detectaram uma anomalia celestial Era Khan Que com seu esquadrão de satélites Se exibia garboso Formando grandes redemoinhos Vendo que os sensores revelaram a presença de água O capitão Rudic perguntou a Anksur Se havia precisão de deter-se Ao que lhe respondeu Anki Não há qualquer necessidade Devemos continuar Prossiga em direção a Terax Em breve nós avistaremos Icarg O celestial encantador O príncipe dos céus Logo puderam sentir o insidioso arrasto Provocado pela rede gravitacional de Icarg Alguns ficaram admirados E com grande temor Diante de seus cintos multicoloridos Com precisão E extremada perícia Rudic conduziu o Keruvim Se ajustando à eficácia Da insidiosa rede de Icarg E sutilmente evitando os demolidores E perigosos anéis Em seguida surgiu o gigantesco Celestial Easy Carg Os heróis se encontravam agora Diante do maior dos planetas estáveis A enérgica atração de sua rede Era estarrecedora Mas sem dificuldades Rudic desviou o rumo do Stellarium Com sua grande habilidade Com fúria Icarg esteve arrojando raios E enviando seu exército de lunares Para atacar o intruso Keruvim Mas devagar O celestial se afastou Restava agora o Stellarium Se defrontar com o maior E mais perigoso dos obstáculos O guardião das águas do abaixo Mais à frente do quinto planeta O anel de Teran estava à espreita Para os desbravadores Esta era a fronteira do desconhecido Jamais um Elurrim havia cruzado Os limites do anel Exceto Ikalu De certo que Neste momento Os cinquenta viajores Rogaram em seus pensamentos Vamos lá Stellarium Este é o momento primarcial da viagem Para você manifestar sua grandeza Só permaneceram na cabina do capitão Rudic para pilotar Igal para nortear E Anki para operar sua arma Os demais Por ordem de Anksur Acomodaram-se em seus assentos E travaram seus cintos Para o esquadrão de rochas giratórias Se precipitava o Keruvim Cada rocha Como a pedra de uma funda Dirigia-se ferozmente para atacar o Estelário Mas preparando sua estratégia de batalha Anki examinava seus inimigos com muita cautela Analisava-os em sua acisada mente São asteroides e meteoroides De vários calibres E de formas incertas Suas diversas composições são de rochas Calhaus, pedregulhos, carbonitas, metais Aurídeum Nada passou despercebido a Anksur em sua análise Eram toneladas de destroços Restos do ataque celestial a Teran Que, circulando em uma trajetória desordenada Defendiam a região das águas inferiores Consultando os cristais das rotas e dos circuitos Logo Anki localizou o ponto por onde Calu havia entrado Para ele, este seria o local do início da peleja Um sombrio e precário atalho Criado pelas terríveis bombas do orbitante Então Anksur acionou o hidropropulsor E um intenso zumbido de seu artefato Pôde ser ouvido no interior do Keruvim Em seguida, Anki bradou palavras de ordem Segurem-se! Estamos entrando na zona de perigo! Mesmo no frescor da cabina Anksur podia sentir as gotas de suor em sua testa E suas mãos úmidas Aliás, todos estavam com o coração batendo forte de temor Anksur estava assustado Mas esperançoso de que sua invenção fosse bem sucedida Do contrário, eles seriam esmagados até a morte Apenas na borda do anel De tal modo que ele, sua equipe e o Stellarium Sumiriam na história Enquanto o intrépido Capitão Rudic Encaminhava o imponente Stellarium Pelo curso traçado por Igal Anki, com perfeita maestria Operava o hidrocanhão Na estreita passagem de Calu No tempo certo, um jato de água foi arremetido Com a força de uma quilíade de heróis Elohim Um a um, os asteroides e os meteoroides Volviam a face E deixavam um atalho para o queruvim passar Mas enquanto uma rocha fugia Outra atacava, com mais força, em seu lugar Uma vasta e incontável multidão se fazia seu número Um destemido exército Que procurava vingança pela divisão de Teran Uma e outra vez, Anki acionou o propulsor de água Os unido era o sinal de potência Uma e outra vez, dirigiu-se correntes de água Para o exército de fragmentos Uma e outra vez, as rochas voltaram suas caras Permitindo uma trilha para os heróis atravessarem com o queruvim E passado um tempo de agitação Ao fim de múltiplos ataques Um oportuno caminho se fez claro E o Stellarium pôde continuar Enfim, sua jornada sem danos Subitamente, os aventureiros passaram a agir como crianças Pulando, rindo E ainda assustados, gritando Viva! Nós conseguimos! Nós conseguimos! Dúplice foi o regozijo Ante a visão do solar amarelo Que agora se revelava com pujança Exibindo um esplendor visto apenas por Ikalu Taisuma ofuscava a visão dos heróis Mas logo um alarme soou Irude que advertiu a Anki Senhor, gastou-se muita água para abrir o atalho no anel de Teran Agora, a reserva do Stellarium Só é suficiente para manter o cristal negro ativo Estamos sem defesas Se acharmos algum perigo Ou se precisarmos de água para o pouso A missão estará em risco Tendo ciência dos fatos E no controle da situação O príncipe Anksur garantiu Quanto a isso, Ruddick Não há com o que se preocupar Eu já havia previsto este contratempo Na escura profundidade Os heróis puderam avistar o sexto planeta Que, alaranjado, refletiu os raios de Taisun Pouco depois, após percorrerem 6 mil quilômetros Os potentes sensores do Stellarium Indicaram a existência de água em Hanza A aproximação do celestial Hanza Fazia-se inclusa no curso para Terax Mas uma entrada em sua rede Mesmo antevista pela vivacidade de Anki Não estava programada E no curso de aproximação de Hanza Anki tomou o teléfono e transmitiu para Ikalu Mas sem resposta, desligou A tripulação estava estonteada Perante a majestosa visão de aspecto avermelhado do planeta Hanza merecia ser contemplado De perto, Hanza exibia uma multiplicidade de cores Amarelo, laranja, vermelho, verde, azul E de branca neve eram seus polos Em seu cinturão tropical Mesclado ao tom laranja-ocre Se sobressaíam lagos e rios reluzentes Com precavida orientação Anksur ordenou a Rudik Prepare-se para descender o queruvim em Hanza E muita atenção ao entrar em sua atmosfera Atento à ordem do líder O capitão pronunciou Agora, pessoal Todos em seus assentos Destramente Rudik dirigiu o estelário para Hanza O sexto planeta Fazendo o queruvim circundar Ao redor do polícromo celestial Em instantes, Rudik pôde constatar A rede gravitacional deste planeta não é tão forte A sua tração não impede de conduzir o queruvim com facilidade A isso, o Dr. Anksur respondeu confiante Bem, não seria assim sem o defletor gravitacional De certo que os antigos queruvins não teriam este mesmo desempenho Com habilidade, o capitão Rudik fez o estelário um voejar mais devagar E junto à borda de um lago de tom verde esmeralda O fez descender brandamente Seguindo as ordens de Anksur Os heróis deslizaram a mangueira do hidroaspirador até o lago Reabastecendo o hidropropulsor do queruvim Com as águas verdolengas de Hanza Enquanto uma equipe de Ucajiz Enchia de águas reservatórias do estelário Os demais heróis se puseram de sentinela Então os príncipes Anksur, Rudik e Igal Se dispuseram a examinar e a explorar os arredores da lagoa Tomando um kit de análises Examinaram as águas da laguna De forma rápida, surgiram os primeiros resultados E Anksur determinou tudo o que importava de Hanza O ar que havia era adequadamente respirável E suas águas eram boas e apropriadas para se beber Diante destes fatos conclusivos Anksur disse a Rudik Muito bom Caso seja necessário No futuro, poderemos instalar uma base intermediária em Hanza E após detectar com precisão os gases que compõem a atmosfera de Hanza O príncipe Anksur registrou tudo nos holocristais do queruvim E reabastecido de vigor extra O estelário se elevou aos céus sem dificuldades Então os heróis se despediram do benévolo celestial com jovialidade Pois a missão já não apresentava mais risco iminente E mais uma vez Anksur contactou Ikalu Ikalu, você consegue me ouvir? Já atravessamos o anel de Teran e passamos por Hanza Agora nós estamos seguindo para Terax Então, logo nos veremos Se você puder ouvir Por favor, responda Imediatamente a voz de Ikalu irrompeu pelo teléfono e foi ouvida ecoando com alegria por todo o estelário Anks, meu filho, que maravilha Eu sabia que você conseguiria Agora é só calmaria Dê uma bela olhadela em Ria e venha em paz Até breve Seguindo animados, logo viram o sétimo planeta em seu circuito E sua trajetória o arremetia em direção ao queruvim Garboso, Terax se dirigia rumo ao estelário Como um cordial anfitrião que aborda os seus convidados Para recebê-los em uma elevada confraternização Já tendo os Elorins superado Os inusitados perigos impostos pela jornada Pasmaram Mas desta vez foi de emoção Perante a fascinante visão do planeta providencial Na cabina de controles do estelário Rúdica estava sem palavras Enquanto Anks se sustentava imóvel a admirar A magnificência do sétimo planeta e de seu correu Ria Diante deles estava reservado um grande destino E a quantidade de Aurídeon Com a qual Terax contemplaria seus visitantes Conteria resposta para a salvação Ou para a perdição do planeta natal dos Lumaquis Percebendo através dos instrumentos de sondagem Que haveria dificuldades em penetrar e manobrar Na vultosa atmosfera de Terax Rúdica declarou preocupado a Anksu Senhor, devemos reduzir a velocidade do queruvim E aliviá-lo para entrarmos na densa atmosfera de Terax? Conferindo os dados indicados no painel O doutor Anksu refez alguns cálculos Tomou novas coordenadas E ordenou com segurança Boa questão, Rusk Mas o Stellarium será capaz de sobrepujar a rede de Terax Com o defletor gravitacional Contudo, eu quero me familiarizar com Ria Então, realize duas voltas ao seu redor para o examinarmos Sua pequena atração já nos ajudará na frenagem E assim eles circundaram o Lunar Branco uma vez E uma segunda vez Prontamente a velocidade do Stellarium se reduziu E, com potência, ele se estabilizou por completo O comparte de Terax, resplandecente notívago Jazia prostrado e cheio de cicatrizes Grangeadas devido à batalha celestial Assim como de outros estigmas célicos advindos Depois de terem averiguado o companheiro de Terax Anke ordenou a Rudic que se dirigisse para o sétimo planeta Em velocidade investigativa O líder da missão considerou o cogente Um completo reconhecimento do novo planeta No decurso, antes de entrarem na atmosfera de Terax Por três vezes, Rudic fez o queruvim contornar o suntuoso globo E circundando Terax lentamente Logo passaram a descender para mais próximo da superfície Havia tons de neve nas duas terceiras partes do planeta E de um tom bruno era sua fração equatorial Esta se mostrava mesclada de marrões Cinzas, azuis e verdes O príncipe Anxor examinou a superfície do celestial meticulosamente Verificou que extensos mantos de gelo glacial Acobertavam a maior parte dos hemisférios superior e inferior Somente uma estreita faixa na zona intertropical Aparentava um clima ameno e hospitaleiro Em delineado voo de inspeção Os instrumentos do Stellarium puderam detectar os mares Os oceanos e os terrenos firmes bem definidos e com precisão Inclusive as terras que estavam sob a camada de gelo Verificaram a composição e a densidade do ar As temperaturas da água e do ar na superfície do solo Assim como dos demais celestiais Todas as informações obtidas do sétimo planeta Foram gravadas nos holocristais do querufim E logo, um holomapa tridimensional pôde ser contemplado Os sensores do Stellarium já haviam captado os sinais magnéticos do orbitante O querufim de Ikalu, na vasta região Medéia E o capitão Rudic já se preparava para travar suas coordenadas Quando Ikalu os contactou Pelo teléfono, ele lhes fornecia os marcos de baliza exatos para descerem Rudic, observe onde os dois proeminentes plumens são absorvidos pelos pantanais As margens do grande mar Como igreja o piloto que se fazia Rudic estudou a conjuntura que a região apresentava e explanou a Anxor Ih, senhor, o Stellarium é muito pesado Ele é demasiado grande para os pântanos Além disso, a rede de atração de Terax é forte E por demais capitalista para se aterrissar em solo márcido Ao que contrapôs o altivo cientista Anki, garantindo sua diligente assistência Bem, quanto a descender o querufim em terreno instável, não há qualquer problema Pois o defletor de gravidade é apropriado para gerar força reversiva suficiente Para intensificar os controles inerciais Mas o Aurídeum foi encontrado nas águas Então é lá que nós devemos descender o Stellarium Assim, indicando um amplo espelho de água na região pantanosa No limite da costa oceânica, como coordenadas de pouso O príncipe Anxor ordenou a Rudic Nós precisamos ameriçar naquela laguna pantaneira Definindo um ponto específico no mapa holográfico que se apresentava no painel Anki reafirmou sua ordem Agora coordene a descida do querufim para esta área E a meriça vertical e com suavidade, na flor das águas Para abrandar a velocidade e atenuar a força de altitude Rudic deu uma volta a mais ao redor do planeta E com cuidado, ele conduziu o Stellarium ao ponto preconizado pelo seu líder Seguindo as orientações de Anxor O capitão Rudic revitalizou o defletor do querufim E redirecionou o potência de Muon ao propulsor inercial E aferindo o potenciômetro de energia, Anxor garantiu Perfeito! Agora pode prosseguir O Stellarium já está habilitado a executar manobras com força reversiva E assim, Rudic ameriçou o robusto querufim nas águas pantanosas Sem impacto e com benevolente suavidade O diligente Stellarium se sustentava flutuando estável ao ar Sem afundar, um palmo acima da lâmina de água Assim termina o capítulo 12 do livro A Saga dos Elohim, Missão Aurídeon Música 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 Música